Um homem foi preso no Zumbi, zona leste da capital, acusado de integrar a facção criminosa FDN. José Gustavo Silveira Castilho, de 22 anos, guardava em casa um revólver calibre .38, seis munições e balança de precisão. Lá, a polícia também apreendeu dois quilos e meio de maconha, dinheiro, dois coletes à prova de balas, personalizados com a sigla da FDN. Além disso, foi encontrado um caderno com a contabilidade e os nomes dos clientes. José vai responder por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. O Batalhão de Trânsito apreendeu micro-ônibus e motocicletas irregulares em uma operação realizada hoje pela manhã. A Operação Natal começou na manhã de hoje, na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da capital. Ela foi realizada pelo Batalhão de Trânsito em parceria com o DETRAN. O Batalhão de Trânsito, por ordem do Comando de Policiamento Metropolitano, está dando início hoje à Operação Natal, que visa a fiscalização de trânsito e o policiamento de trânsito com vistas a aumentar a sensação de segurança nas principais zonas da cidade. 16 motocicletas e 4 micro-ônibus foram apreendidos na operação, a maioria por documentação irregular, e um dos motoristas dos coletivos não possuía carteira de habilitação. A operação continuará até o final do ano em outras zonas da cidade. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas em três estados brasileiros, inclusive no Amazonas. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. Marcela, aqui em Manaus foram cumpridos cinco mandados de prisão. Entre esses cinco presos, um é foragido da Justiça. Essa operação foi realizada nos estados de Maranhão, Pará e aqui no Amazonas para combater o tráfico internacional de drogas. A quadrilha, desarticulada, era chefiada por dois irmãos peruanos. A droga vinha do Peru e entrava no Brasil pela cidade de Tabatinga. Depois vinha para Manaus e daqui seguia para Altamira, no Pará, São Luís e Barreirinha, no Maranhão e Fortaleza, no Ceará. A Polícia Federal estima que a quadrilha tinha faturado mais de nove milhões com o esquema. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. A seguir, ingressos para Flamengo e Vitória da Bahia começam a ser vendidos dia 10 em Manaus. E mais jovens lutadores de MMA do Amazonas se inspiram em José Aldo e treinam muito. A gente volta já. Obrigada. 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 Obrigado.